A solenidade será conduzida pelo Legislativo Guachupiano, órgão que dará posse oficial ao prefeito Heber Hamilton Quintela, além do vice-prefeito Rodrigo Luiz Borges e os vereadores João Fernando de Souza, Leonardo Donizete Moraes, Danilo Martins de Oliveira, Wilson Ruiz de Oliveira, o Tomate, Paulo Rogério Leite Ribeiro, Marcelo Araújo Cunha, Maria José Cirino Marcelino, Ari Cardoso, Ademir Justino, Ademirzinho do Açougue, Marco Aurélio Sarracini, Marquinho Calçados, Donizete Luciano dos Santos, o Zetinho, Luizes Margiasse Filho, o Didinho e Gustavo Vinícius.